Bom galera, estamos de novo, agora vamos fazer a continuação do vídeo Porque eu tive que encerrar ali na metade o videozinho Novamente pedindo desculpa pelo vídeo simplesinho, gravado no celular, né? 100% amador Agradecer aos 300 inscritos do canal aí, a gente tá aí pra se ajudar, né? Então voltando ao vídeo anterior É o seguinte Este cabo aqui, como eu tava explicando, no TV Box, em resumidas palavras No TX2 ele funcionou perfeitamente Amarelo vídeo, vermelho e branco áudio Já no MX9, o mesmo cabo Ele mandou o vídeo no vermelho No branco e no amarelo ele mandou o áudio Então quando você comprar um cabo desse aqui E for instalar no TV Box pra escutar a música Ou áudio e vídeo normal E não funcionar A primeira coisa que você tem que fazer é testar um por um Pra ver qual deles vai sair o vídeo Como eu falei no vídeo anterior Dei o exemplo branco Faz de conta que sai o vídeo no branco Então automaticamente o amarelo vai sair áudio E o vermelho áudio A cor padrão é o amarelo vídeo Mas nem sempre isso funciona Vamos mostrar pra vocês aqui o outro adaptador que a gente tem Esse aqui é o adaptador vídeo componente Se você olhar é o mesmo adaptador Só muda as cores Que existem modelos de TV Que a saída vídeo componente é esse sistema aqui Que é o sistema plug P2 Você vai ligar Ele também funciona no TV Box normal Você vai botar lá no áudio e vídeo do TV Box A única diferença dele É as cores Mas o processo é o mesmo Você só vai descobrir qual é a cor Que vai sair o vídeo Os outros dois que sobrar é áudio A gente tem esse modelo aqui Que ele é macho P2 E já sai aqui com o padrão Macho né Pra ligar no aparelho Já é pronto O mesmo esquema Se você tiver um cabo desse aqui Vai ter que descobrir qual é que sai o vídeo O resto é áudio Esse daqui Ele já é colorido Ele sai a versão fêmea né A ponta dele, a versão dele é fêmea Pra usar esse daqui Você vai precisar de um cabo desse aqui Pra transformar as pontas dele né E esse aqui é o mesmo esquema Como eu tinha falado antes É o cabo A única diferença que ele é Pra vídeo componente Mas se você quiser usar ele pra áudio e vídeo Vai funcionar 100% Tá Se porventura você ficou na dúvida Assiste o primeiro vídeo lá Que eu não consegui terminar ele né Também a gente tá com bastante serviço Isso aqui na oficina eu não vou ter tempo pra editar Mas o importante é passar a informação pra vocês Pra facilitar Se tiver alguma dúvida aí Bota nos comentários Assim que possível a gente responde Muito obrigado por assistir o vídeo aqui Espero ter ajudado